Estamos de volta e eu quero te fazer uma pergunta. Quanto custa a honestidade de alguém? Em Valparaíso é só um real ou cinco chuchus. Não entendeu nada? Então olha a história do seu Adão, que você vai perceber que tem coisas sem preço nesse mundo. Ei, me diz uma coisa, você em algum dia da sua vida já viu um comércio físico funcionar sem um vendedor sequer? Esquisito, né? Mas essa ideia pra lá de diferente tá rolando aqui em Valparaíso de Goiás. Nesta banquinha de chuchus e olha, tem dado muito certo, viu? O responsável pelos legumes é o seu Adão, marceneiro de carreira, trabalha aqui só na garagem de casa. Mas sempre arruma um tempinho pra cuidar do pequeno plantio. E é deste pé, inclusive, que vem o produto que testa diariamente os princípios da freguesia. Não entendeu? Não tem problema não. Caboclo ali, te explica. Na realidade colhia muito chuchu. E aí minhas filhas levavam, visitavam pro vizinho. Aí foi juntando muito. Aí eu tive essa ideia, pra não perder, não jogar fora. Então, colocar ali um preço simbólico ali fora e testar a honestidade do pessoal. Porque eu acho que mais de 90% da gente tem que acreditar nas pessoas. E como as vendas funcionam? Cada sacola com cinco chuchus custa apenas um real. O cliente vem, escolhe quantos quilos deseja levar e cabe a ele sozinho, sem ninguém vigiando, depositar o valor certinho nesta caixinha. Calote, até agora só uma vez. Mas quem disse que o seu Adão liga pra isso? O mais importante de tudo isso aí, dessa coisa, é ver a honestidade do pessoal, né? E pra mim o dinheiro não é tanto importante como a honestidade do pessoal. Ele não vai me levar à frente de um real ou menos de um real, não tem, né? Só fico triste com desonestidade. E a qualidade do produto? Muito boa. Nossa, maravilhoso. A qualidade, né? O produto mais confiável é o que é do mercado, né? Que você compra, às vezes não sabe nem o que tá levando pra casa, né? É meio... é diferente, né? É, é meio diferente. O chuchu tem uma proteína bem forte, bem boa mesmo, né? Dizem que a lente é bom pra pele, bom pra tudo, né? Já sabe o que vai fazer hoje e ir pro almoço? Chuchu. Bom demais, né? E quem já está aí conectado com a gente no WhatsApp, recebeu um vídeo exclusivo do nosso repórter André Elber, mais cedo, sobre essa história toda aí do seu Adão e do chuchu. Se você ainda não adicionou o número do nosso WhatsApp aos seus contatos, não perca tempo não. Vamos lá, 61999767011. Adicione e manda uma mensagem aqui pra gente com o nome da sua cidade. Chama lá! Chama lá!